Oi gente A pedida do neto, neto desculpa, me perdoa que eu demorei pra postar Ele pediu pra ver como é que tão a angola e as galinhas A galinha acho que deve tá no ninho gente, eu esqueci, tem novidade Acho que ela já tá com uns sete ovos Tá botando A angolinha tá aqui, né menino? Danado A mel, danada Eu adotei ela Da rua Tá uma bagunça aqui Aqui tá o meu pintinho que os pombos chocaram Olha o pintinho que já virou galo Pera, vem cá filho Ele tá com medo da mel Ele tá muito chato Ele tá me bicando agora, parece que virou o pavão, Eduardo Eles agora tão aqui também Eduardo Calma Eduardo Ele foi lá do outro lado Finalize Lindeza Que barulho é esse, meu Deus Eduardo Eduardo Meu filho Caldo dele tá crescendo Vamos ver se a gente acha a galinha Ai, ela tá no ninho mesmo, gente Ai, meu docinho Ué, ela entrou em choco Calma Será que ela já entrou em choco, gente? Não é possível Até agora a pouco ela tá Sai daí, Mel Não pode mexer nela Gente Olha, ela tá botando ainda Vem, Mel Vem pra cá A Mel também tá grávida Tá de cria Pra não deixar ela Pra não deixar ela Danada Mas é isso O neto Neto, você pediu pra eu mostrar as galinhas Mas não tem muita galinha Só tem o pintinho Que já virou um galo A Angola E a galinha lá Ela tá com sete ovos Deve tá indo pro oitavo Deixa eu ver se eu consigo passar a mão nele Não é, meu amor? Ai, ele é muito carinhosinho Mas tem dia que ele quer me becar Olha como ele ficou Um moço bonito rápido Né, meu doce? Braves Ele fica me cercando Mas é isso Então Beijo no coração de todo mundo Se não é inscrito Inscreve aí no canal Conhece o restante do conteúdo Dá um like Compartilha com os amigos É louca pra sair Mas ela não vai sair Porque ela é do trabalho Tá bom? Beijo no coração